Alv gang, tamo aí pra mais um vídeo, certo? Costa Gold e Rion SP Apita, clipe oficial Vídeo na descrição Ou melhor, o link do vídeo Tá na descrição e Meu Instagram também tá na descrição Segue nóis pra dar aquela força, certo? Bora ver da melhor forma Hoje alguém me liga, tipo, cadê o apito? Eu tô vivendo esse ciclo só de segunda Domingo, a revoada vira um vice Pra largar ficou difícil Hoje ainda é segunda, que me lembra Rolunda Mas essa é linda de cara e também é boa de bonda Então apita Ai carai Então apita Né meu só Carai que vai Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é apoposuda, mas a raba é gigantesca Então apita Pô lá em casa Vai, Rion Apita Vai Apita Vai Nog, bem-vindo a revoada Aqui quem fode, fode, quem não fode, fica em casa Tem ouro, tem morena, tem vivinho, tem a japa No controle remoto, eu controlando essa diaba Vai, certa, acabou, não vai dar nada Hoje não acaba, cedo, ela não vai voltar pra casa Eu tô, tipo, sem se meditando pela sua raba No close que ela vai, essa danada não para Oh, bate o coração do vovô É tipo Hiroshima, tarada, sem tênis low Maior que é na gaza, que é a porrada Esse popô, por isso ela vai jogar só pra causar o bolô Era uma casa muito engraçada Só tinha bunda e mina, tarada Na revoada, não ter casado Só safada Pronta pra aceitar na vara Beleza Ai meu Deus, eu tô sem condições Já tamo na quarta, então vou encontrar com a Sara Que não mora num pesqueiro, mas com a vara, ela dá aula Então apito Então apito Ó, então apito O outro gosta muito, né? Ferente pra caralho Hoje já é quinta, tem mensagem da Olivia Que parece um palito, mas aguenta muito Então apito Vai, então apito Apito e não para Alô tubarão, você tá chapado A pergunta é se cê tá bêbado ou drogado Puta que pariu, cê esqueceu que eu sou casado Se a Erika brota aqui, vai ser tiro pra todo lado Ah não Eu tava suave Nunca mais a vida que eu recebo Vale night, o céu vai explodir É só bomba de mensagem E essas louca doida pra vir me fazer massagem Sai, jô Deixa eu ir pra minha casa Que eu tenho filho pra criar E minha mulher é brava Cê tá tipo Bino Isso é uma cilada Como que eu explico que focinho não é tomada? Tubarão Me tira daqui O horário é zero O horário eu tô perto do Morumbi Bem que eu nunca gostei mesmo Tipo um jet aí Avisa quem tá embaixo que o telhado vai cair Eu não Saí no Pinote O ronco do robô Mano, esse net é muito foda Eu já fui da cita Porém hoje eu sou casado E tenho o maior respeito pela dama do meu lado Eu que não vou Como assim Vai realmente abandonar nós não? Eu fui Chegou a sexta-feira Vou ligar minha banca inteira Que ninguém é marceneiro Mas as louca que é madeira Então a pita Meu Deus Então a pita Mandou do coração Ainda bem que é sábado Quem me chamou foi a Manu Que não é do BBB Mas pediu pra expiar seu Então a pizza Então a pizza Isso é muito foda Ai, ai, ai Eu amo meu sócio Oxi É saca de domingo Mas lá fora já tá lindo Várias tão de biquininho Vamos fazer um projetinho Então a pizza Um projetinho Caramba, meu irmão Caramba, meu irmão Caramba, meu irmão Caramba, meu irmão Nem sei que dia é hoje É só bololô de louco Quando a xeica sossegar Meu sócio apareceu de novo Então a pizza A pizza infinito Cara, é muito bom, mano Bom lá vai, bom lá vem Então a pita Tipo 10, mano Visão, né? Pronto Música muito foda Nog Pô, a Nog no refrão Ele é muito bom, né, mano? Então a pita Pô, chave demais essa música, mano Ria no trap tá quebrando muito Moleque quebrou em tudo, né? No funk, no trap Maluca é muito bom Pre dela, pô Veio com os versos muito foda Que tá como? Tá tipo Pegando com o que ele tá vivendo agora, né, pô? Teve... A mulher dele teve filho agora há pouco O filho dele nasceu agora há pouco, no caso Pô, bom demais essa música, mano De verdade Acessem o link na descrição E é isso Deixa o like, compartilha Se inscreve no canal Tamo junto Valeu